Olá, meus acabes! Mais um vídeo, quase que eu caí de sofá, mais um vídeo aqui no canal pra vocês e como vocês puderam ler aqui no título, vídeo de quê? De comprinhas! Se você chegou aqui e por meio desse nomezinho aí, comprinhas, você adora comprinhas? Não me conhece? Meu nome é Patrícia Kebis. Já se inscreve aqui no canal, já deixa bastante like e conta aqui pra mim nos comentários se você chegou por meio deste vídeo, tá bom? Compartilha com as amigas, não deixa de compartilhar com as amigas. É porque esse vídeo, gente, abrange assim um universo enorme no YouTube. Muita gente gosta de comprinhas, então tem muita gente que chega aqui no meu canal através deste vídeo. Por isso que tem comprinhas, é por isso que tem comprinhas, mas também eu gosto muito de comprinhas, tá? Então, vem comigo porque tem muitos achadinhos. Fica até o final. Beijo! Bom, vamos começar. Tá aqui, ó. Eu resolvi fazer o seguinte, gente. Eu dei a louca novamente, tá? Não me julguem. Se você for me julgar, não me julgue. E resolvi. Ah, a Aninha me deu uma ideia. A Aninha, minha filha, pra quem não conhece, a Aninha me falou assim, Mãe, divide um vídeo em duas partes. Porque é muita coisa. Se não, o vídeo faz gigante. Então, aqui é a parte 1 da loucura da CEA. Porque eu vou dar uma dica pra vocês. A CEA é o que tá bombando no momento. Por isso que eu resolvi mudar a roupa que tá de noite. Falei assim, gente, eu tenho que botar isso aqui domingo. Pra vocês irem antes da Black Friday. Eu não tô nem entendendo. Parece Black Friday, tá? Vou começar com este vestido. É vaca? É onça? É girafa? Eu não sei o que é isso. Eu sei que eu tô me achando. Olha só. Olha esse tecido. Uma viscose. Tem botão, gente. Olha. Tem esse desenho aqui, essa costura. Eu sou camponesa? Não. Porque eu tô... A típica é japonesa? Não, gente. Camponesa. Eu tô muito doida. Tá de noite já, tá? Não tô mais funcionando bem. Aí eu arranquei isso aqui. É pra mostrar pra vocês, ó. Era R$ 129,99. Paguei R$ 59,99. Tá valendo super. Não, gente. Não era R$ 129,99, não. R$ 159,99. Agora que eu vi. Será que eu preciso usar óculos? Sei. Sei que é isso. Remarcou. 358 vezes, aí eu cheguei. Eu só chego assim, quando tem muita etiqueta. Ah, voa. Voa. Olha aqui, ó. Vamos conversar. A bolsa é até pesada. Eu tive que expulsar meu filho de casa com meu marido pra gravar. Aí a Aninha tá aqui atrás de mim, de camisola de Harry Potter, tá? Ela não quer mostrar porque ela tá de camisola que eu comprei na C&A. Uma dica pra quem gosta. Tá R$ 29,99 a camisola de manga comprida. Tá precisando de manga comprida agora? Não tá. Falou do inferno. Ó. Vamos começar. Parar de falar que meu marido fala que eu falo demais. Me conta aí se eu falo demais. Não, me conta não, gente. Me conta não. Vamos começar com essa chamise. Linda. Gente, eu tô toda atrapalhada nos bichos. Já reparou? Eu acho que isso aqui é girafa. Não sei. Esse aqui eu também não sei. Eu sei que é um bicho. É um animal print. Mas ele... Eu vou muito no tecido. Esse tecido aqui é uma viscose. Ele é de manga comprida. Tá? Eu vou aparecer aqui do lado pra vocês. Ele vem com uma faixinha pra gente acinturar. Olha. Ele é mais curto. E tem esse leve babadinho aqui, ó. Que começa aqui. Tem um botãozinho, né? Que vocês sabem. É um botãozinho simples esse. Maravilhoso. Dá pra gente usar com tênizinho, com botinha, com turno. Ai, gente. Me conta aqui. Quem tem coturno. Tem nada a ver, né? Mas eu não tenho coturno. Eu fico assim... Achando que eu... Não combino. Ih, menina. Esqueci. Eu mostrei esse. Deixa eu acabar. Que eu vou me envolvendo na conversa. Esse era R$ 129,99. E eu paguei R$ 59,99. A Aninha tá dizendo que não dá pra ver. Mas dá pra ver? Dá pra ver. Abaixa. É P. Tamanho P. Ai, gente. Que alô tá chata. Peraí. R$ 59,99. Ela não vê que a gente fica nervosa. Eu esqueci de mostrar pra vocês a parte de baixo. Dá pra ver assim? Dá, Aninha? Não dá. Então eu vou subir. Olha. Olha que lindo. Tem esse recorte, ó. Vou voltar. Quem viu? Viu? Quem não viu? Aí, gente. Vou contar pra vocês. Tá precisando de pijama? Vai lá no C&A. Gente, tá no calor. Olha que pijama lindo assim. Lindo assim. É. Macio. Maravilhoso. Olha. Ele é nesse mescla. Tem essa rendinha. Tem esses botõezinhos aqui que abrem. Né? E vem com essa calça aqui, ó. Gente, essa calça é pescador. Eu não tenho a perna curta desse tamanho. É pescador, ó. Mas o que interessa é que é um tecido maravilhoso. Uma delícia. É daquela marca. Cadê a marca? Design Intimo. Ele era R$ 79,99. E eu paguei R$ 39,99. Tamanho M. Bom, a Aninha que tá me gravando aqui, gente. Porque eu tenho um problema, né? Vocês sabem. Botou sozinha e trouxe o FIFA. O que que acontece? Aí, menina. Minha mãe tinha ido no shopping. Nos olhos dela estavam. E ela falou pra mim. Patrícia, tem um macaquinho lá. Ih, esqueci de falar, gente. Isso aqui foi da loja de Bangu. Rio de Janeiro Shopping Bangu. Ela me mandou foto disso aqui. No dia seguinte eu tava lá. Pra comprar. Olha. Coisa mais rica. Olha. Olha os botões. Ele é transpassado. Mas ele... Cadê ele? Tem um zíper aqui. Um botãozinho. Um zíper. Tem bolsinho. Ele é na cor azul marinho. Olha o detalhe, gente. Isso aqui da bermudinha. Não é curto. Dá pra usar o sutiã. Só que ele eu vou pedir lá pra costureira. Botar um colchetezinho. É colchetezinho, não. É um negocinho que cola, assim. Que vem nas roupas. É o seu nome. Bom, tá o MP. Ele custava R$ 129,99. Eu lembro desse macaquinho. Tinha de azul marinho e caque. Eu paguei R$ 39,99. Vê se vocês podem com isso. Gente, toda vez que eu vou mostrar uma etiqueta ali, eu faço um agachamento aqui, ó. Ó. E volto. Acabar o filme aqui, suada e com a perna grota. Aí, amigas. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Tá precisando de casaco, blazer, moletom? Vai aceitar. Esse aqui, ó. Nada a ver. Nada. Gente, mas eu pensei assim. Cara, que oportunidade de comprar. Porque ele é muito rico. A gente tem que pensar nisso na hora da compra, de promoção. O que vale a pena. É um blazer. Olha só. Todo cheio de detalhes. A bolinha. A manga. Tá? Ele é mais pra curtinho. Olha os botões, gente. Que coisa mais rica. Atrás tem esse detalhe aqui. Esse blazerzinho, gente. Ele é tamanho P. Ele custava R$169,99. Eu paguei R$49,99. Ó, agachamento. Ó. Então, você tem que pensar nisso. E eu vi muitas meninas, sabe? Porque eu vou me metendo nas compras dos outros também, tá? Eu tô com o meu saco, mas eu tô me metendo. Passando direto deles. Não é legal. Olha esse. Legal esse vestido aqui, gente. Olha aqui, ó. A pessoa arrancou até o cinto. Vai arrancar o cinto, gente. Gente, quando eu vou comprar na promoção, eu penso duas coisas. Aliás, nem se são duas coisas. Eu penso, primeiro, que eu tenho que aproveitar a promoção com peças que valem a pena. Tipo, uma peça única. Um macacão. Um vestido. Que eu vou usar uma peça única. E casacos. É uma coisa, assim, que é muito cara. E esse vestido aqui, ele me chamou a atenção. Pelo... Não pelo tecido. É esse tecido que eu não gosto, tá? Que é poliéster. Mas eu achei lindo. Assim, de quebragario. Porque ele não amassa. Tá com pressa? Tem que fazer... Tem que sair rápido. E ele é midi. Tem os botões aqui que eles abrem. É sem manga. Tem golinha. É nessa estampa que é linda. Vem com a faixinha. Tem essas duas fendas aqui nas laterais. E tem na frente. Olha. Vou estar passando aí pra vocês. Então, o vestido... Que vale. Ele custava R$149,99. E eu paguei R$59,99. Tamanho P. Foi, gente. Não foi, Aninha? Ai, Jesus. É que foi. Abaixa, levanta. O quê? Aí. Ai, meu irmão. Então, é isso, gente. A gente tem que pensar no que a gente vai usar primeiramente. E no que vale a pena. Nessa quarentena, eu vou até depois fazer um cálculo. Porque eu não tenho noção de quantos vestidos eu comprei. Uma coisa que eu nem tinha. Tá? Eu penso assim. Caraca. Vestido. Show. Tem R$200. Vou levar. Aí, menina. Olha o que eu achei perdida lá. No shopping Bangu. Tinha um monte. Vê, Aninha. Não foge, não. Vê que está aparecendo. Super da moda. Pesada. Levanta. Vai. Dá pra ver? Gente, R$9,99. Que vocês não vão conseguir enxergar. R$9,99. Muito barato. R$9,99. É um... Fica bom? Fica bom. Aí, gente. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Assim, ó. Eu não sabia mostrar isso aqui, mas eu vou mostrar pra vocês. A calcinha, tá? R$9,99. A Aninha estava falando, não mostra, mas eu vou mostrar pra vocês olharem lá. E R$19,99. Vou botar pra lá. É porque estava aqui no meio, esqueci de tirar. Ah. Todo mundo na calcinha, viu? Ó. E isso aqui, gente. Eu estava no caixa esperando a mulher. Aí eu vi. Eu visualizei a mulher do lado. Dela com uma rasteirinha. Vi a esquerda vermelha. Eu saí correndo pra parte dos sapatos. Porque eu pensei. Nossa! Essa rasteirinha combina super com os meus looks. Com esse. Com esse aqui. E com esse aqui, ó. E o preço. Meu tamanho 36. É... Foi R$29,99. Eu nem curto muito isso aqui, não, tá? Porque o meu pé fica suando. Mas eu achei muito lindinha. Ai, gente. Tem que botar em ordem. Bom. Um saco foi. Aí eu comprei pra Aninha. Como eu falei. A camisola, né? Do Harry Potter. Comprei uma calça de monetom. Pra quem está precisando. Tá R$39,99. Que ela já usou. Já está entulhada lá. Não dá pra mostrar. Comprei isso aqui, ó. Pra ela. Uma graça. Que ela agora é... Ai, Jesus. Asteque. O que é isso? A gente falou quase que a gente sou... Asteque. Me conta aí se vocês têm filha e alguém é asteque aqui. Ou tem alguma menina asteque. É isso aqui. Asteque. Eu não sei o que é asteque. Eu vejo uma coisa aberta e eu acho que é asteque. Aí tem elástico aqui, ó. Da manguinha. Tem elástico aqui. E tem essa cordinha aqui, ó. Que não regula nada. Só pra enfeitar mesmo. Tá? Ela era R$69,99. E eu paguei R$39,99. Tamanho PP. Ai, gente. Eu fiquei pensando aqui comigo. Será que eu tô asteque também, gente? Eu comprei de roupa bege, né? Eu tô asteque, hein? Ai, gente. Olha. Falar em asteque. Ela é da Novi. Agora vamos querer filmar a cara dela. Ó. Isso aqui, ó. Tava perdido, gente. As pessoas passam direto. Só vão ver. Ou short jeans. Ou camisa canelada. A gente foca na... Algumas coisas, assim, interessantes. Que vão compor o look de vocês. Tipo. Quando eu vi isso aqui. Eu não sei nem que material é esse casaco. É estilo esporte, né? Que eu acho o máximo. Esse aqui é um off-white. Tem elástico aqui no punho. Zíper. Na frente. Capuz. Que eu acho um espetáculo. Capuz. Não sei por que eu ando no capuz, gente. Essa cordinha aqui pra... Pra gente regular. Tá? Atrás ele é liso, assim. Ele tem um bolsinho na frente. Muito lindo. Tinha dele nesse tom e no tom verde. Eu peguei o P. Gente, eu fiquei boba quando eu peguei a esqueta. Que ele custava R$189,99. E eu paguei R$39,99. Vocês têm noção do casaco desse? R$39,99. Olha. Então, isso aqui como terceira peça. É tipo um porta-vento. Fica maravilhoso, gente. Por R$40,00. Ah, amei. Ah, isso aqui também, gente. Eu sempre vejo vídeo, né? Minha vida é vídeo. Lavar louça. É banheiro. É roupa o dia inteiro. Por isso que eu demora fazer o vídeo. Porque eu tenho que fazer a unha. Fiz eu mesmo correndo pra fazer esse vídeo. E ver vídeo. Aí nos vídeos eu vejo que as meninas falam dessa marca que tem na CEA e tem na Renner, tá? Marca não. É um tipo de tecido. Algodão peruano. Toque especial. Gente, e é especial mesmo. Quando eu reti a mão nisso aqui, né? Porque eu sou a... Fico assim o tempo inteiro. Que delícia. Que delícia. Isso aqui é como um cropped. Por isso que eu peguei o G. Porque eu queria uma camisa maior pra poder botar por dentro, né? Pra compor looks, né? Porque a gente tem que ter uma camisa branca e uma preta lisa. Só que só tinha preta. E ela era R$39,99 e foi pra R$19,99. Eu peguei o G. Maravilhoso isso aqui, gente. Maravilhoso. Toque assim. Gente, e essa camisa jeans? Perdida. Tava precisando? Não. Não tô precisando de roupa nenhuma. Eu não preciso comprar roupa até... 2040. Com certeza. 2040 já tem roupa. Mas... Mas eu compro. Gente, vocês têm que entender que eu tô vivendo disso. Eu preciso mostrar pra vocês. Eu compro porque muita gente chega aqui no meu canal através do vídeo de comprinhas. Entendeu? Olha essa camisa jeans. Maravilhosa. É daquele jeans bem molinho. Com bolsinho. Os botõezinhos. Olha. Dá pra enrolar ela aqui. Cabutoar aqui. Chique. Numa cor maravilhosa. Não nem tinha essa cor. Quando eu vi o preço, gente, eu fiquei abismada. Ou eu tô namorando, eu fico abismada, né? São duas palavras que eu uso muito aqui no canal. Minha mãe fala. Tamanho M. Tamanho M. Sabe o que custava essa camisa? 129,99. E ela foi pra 39,99. Mostrou? 39,99. Numa camisa jeans? Desse material, você não encontra. E lá tinham bastante, tá? Dessa aqui. Jeans. E essa, gente? Até ficou colada aqui. Nunca saiu do saco. Essa eu namorava. Minha mãe fala que eu namoro tudo, gente. Eu namoro mesmo. Tô namorando várias coisas da rede. Sério. Só que eu não quero conversa. Comigo não tem essa conversa de 7,99. Nada disso, não. Essa eu namorava há séculos. Porque essa camisa aqui, ela tem na C&A, tem na Rênia. E eu acho que tem na Réa Suelo. Ela é do mesmo tecido dessa. É até bem parecida. Mesmo design, só que ela é nesse tom verde. Lindo. Lindo. Sabe o que é lindo? Que eu vejo com tudo. É com preto. É com branco. É com jeans. Com gente. É com tudo. É com saia. É com short. Linda. No mesmo valor, meu Deus. Ela era 129,99. Eu paguei 39,99. Que tamanho é mesmo. Olha que coisa mais rica. Mais cheia de graça. Gente, eu não tenho como filmar meu armário agora, tá? Meu armário tá tipo... Explosão. Tá nisso. Mas eu vou filmar. E esse suéterzinho, gente. Cheio de perolinha. Cheio de perolinha, ó. Ó. Eu achei a coisa mais linda. Branco. Olha que coisa. Chique. Agora que eu vi, gente. Isso aqui é GG, gente. Eu não falo que eu fico bloqueada. Ele era 89,99. Eu paguei 39,99. Olha. Ai, é o apagachamento. Atrás tá liso. Deu pra ver, Aninha? Mais ou menos. Olha, gente. Maravilhoso. Ai. Acabou. Graças a Deus. E na Renner? Não, gente. Eu não posso. Não posso. E na Renner não trazer nada. Tem como. Não tem como. Lembra aquele dia que eu gravei, gente? Isso aqui, ó. Tá tudo amassado. Tudo da boca do boi, ó. Eu não sou uma pessoa do rosa, tá? Nada. Mas quando eu vi as minhas fotos com essa blusa, é igual o verde. Gente, eu amei. Eu acho que deu uma iluminada aqui no meu rosto. Deu uma rejuvenescida. É isso. Essa é a palavra. Deu uma rejuvenescida. Essas mangas bufantes. Eu amei. É porque tá tudo amassado. Que ridículo. Com esses três botõezinhos de essa figalinha, ó. Esse negocinho aqui pra amarrar. Eu voltei lá correndo. Parecia até que eu tava devendo o SPT. R$ 39,90. Aqui não tem R$ 99,00. R$ 39,90. Tamanho M. É da Blue. Tio. Dá pra ver, né? Dá pra ver o código, as meninas? O código, meninas. Ai, caiu tudo. Ai. Atrás é liso, gente. É um cropped maravilhoso. Ô, Renner. Me ajuda. Me ajuda a te ajudar. Ó. E trouxe isso aqui, gente. Que eu olhava isso aqui pro cara feia. Tem dela nesse tom verde. Militar. Tem dela preta. E tem dela caramelo. E tem uma jeans. E eu... Fiquei encantada com o cinto. Amei. E vou experimentar aqui com vocês, porque eu ainda não experimentei. Bom, ela tá sem a esqueta aqui. Mas ela é R$ 39,90. As três cores. E também é da Blue Steel. Eu trouxe tamanho M. Ela tem no site. Se eu não me engano, ela tem no site. Eu não vejo muito site, não, gente. Eu sou mais assim, do povão. Da rua, sabe? Aí, por último... Ah, coitado, ó. O por último. O por último foi esse aqui, gente. Que eu comprei pra fazer aquele coque, sabe? Não fica aparecendo tanto. Vem três, seis, sete, oito. Dez e noventa. Por último. E agora, eu vou ler os comentários aqui que eu printei. Eu falo pra vocês, mandem os comentários pra mim. Vou ler aqui, ó. É da... Sandra... Ai, Sandra, que sobrenome é esse? Makris Zansky. É isso? Aí tá escrito. Adorei, Sandra. Ai, tenho até vontade de chorar. Ai, Patrícia, você é indescritível. Há uma atmosfera contagiante que paira sobre você. É pura magia. Tem meninas que tentam ser engraçadas. Mas fica forçado. Você não. Você é engraçada por natureza. E espontânea. Seu marido é um homem de sorte. Apesar dos boletos. Também sou consumista assumida. E não consigo sair da renda sem nevar alguma roupa. Te adoro. E por mim você poderia gravar cinco vídeos por dia. Lê meu comentário. Sou sua fã, minha linda. Amo você. Sandra, também amo você. Sandra, adorei o seu comentário. E são esses comentários aqui, assim, desse tipo, que me dão força pra continuar. Infelizmente, não posso gravar cinco vídeos por dia. Quem vai fazer a faixinha aqui em casa, Sandra? Não dá. Agora, a Shirlane Souza, que é uma amiga aqui que manda sempre comentário pra mim. Shirlane. Te adoro, Shirlane. Gente, olha o nível da loucura da pessoa aqui. Ela lá, né? Estou em pleno domingo fazendo curso. Dei uma passada no YouTube. E quando vi, comprei as Patrícia. Saí correndo da formação e estou assistindo o vídeo. Tá matando aula, Sandra? Agora, eu pergunto. Essa mulher é viciante ou não é? Vou ali tomar um clonazepam. Lógico, depois do vídeo, né? Obrigada. KKKK, Shirlane. Depois me conta, Shirlane. O que tu comprou igual, tá? Que eu quero saber. Ah, quem mais? Quem mais? E a Di Rosa. Patrícia, você tem que fazer muito sucesso nesse YouTube. Para você pagar pra cumprir com esse conteúdo produzido com esse carisma. E a autastrola que você tem. Maravilhosa. Hahaha. Gente, muito obrigada. Amo, amo sim. 98% dos meus comentários são muito bons, tá? Gente, eu vou ficando por aqui. E... O que você quer falar, garota? Fala logo. Não quer falar. Ficou com pergunte. Eu vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo. Gente, me conta. Se você não é inscrito, se inscreve, tá? Um beijinho com Deus. Tchau! Música Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau.